O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Você participa do Cartola Futebol Clube? O Cartola Futebol Clube é um dos games mais agitados na internet mundial, com quase 2 milhões de times, com 512 mil escalações. É o mais escalado entre os jogadores que estão neste jogo aqui, né? Tudo pronto. Autoriza. Começa o ciclo do tempo na tela da Globo a partir de agora pra você. Camisa 2. Substituição. Público presente na partida de hoje. Everton. 29.950 espectadores. Próximo dia. Público presente na área. Obrigado.